Bom, vamos registrar aqui esse momento bacana aqui da paeja aqui, vamos mostrar aqui aqui que é a brincadeira é essa, olha aí ó esse aqui é o brinquedo ali o porco na fornalha ali ó aí ó esse aqui que tá mexendo aqui, deixa eu ver quem é Carlos do Rio de Janeiro a gente tá aqui colaborando com o Curiói fazendo essa paeja já tem oito anos eu e o Dijon de Botucatu ali ó abraço vem cá, vem cá vamos conversar com esse garoto aqui, qual o seu nome? Dijon Dijon de Botucatu prazer prazer em conhecê-los aqui e vocês que estão no comando da paeja aqui isso, isso faz vários anos, acho que oito anos já que estamos aí na preparação aí importando do Rio de Janeiro aqui a pessoa aí pra fazer a paeja aqui bom, vocês estão aqui no nosso canal Pássaro Eletrônico e um prazer muito grande estar prestigiando aqui esse grande evento né e sabendo que esses camaradas que são os responsáveis aqui por essa delícia que tá aqui ó tá indo a ver olha aí ó já já daqui a meia hora vocês vão ver a transformação disso aqui ok? um abraço a todos passa pra nós aí antes de você se despedir tô vendo que você tá de olho no negócio ali é que o carvão aqui tá queimando alguma coisa aqui atrás fala pra mim o que que vai aí qual é o segredo pra fazer uma bela de uma paeja? bons ingredientes né lua sempre compra coisas boas bons ingredientes vou até te levar ali pra você ver os camarões polvo, lula, mexilhão e outras coisas mas é fazer um bom fundo né azeite de dendê, leite de coco, azeite de oliva, pimentão, cebola, alho faz um fundo bom e aí depois você vem com o peixe e os frutos do mar mostra pra nós aí os ingredientes aí aqui a gente tem 40 quilos de cação que é esse isopor aí mais o de baixo aqui a gente temos vários tipos de camarão e polvo pra fazer a decoração da paeja aqui a gente tem os autores vieram 60 quilos desse camarão VM que é um camarão excelente aqui nós temos lagostas, mexilhões, diversos entendeu? e um camarão pistola bonito pra decorar vongolis, lula e polvo ou seja, tudo isso vai dar aí uma delícia sensacional com certeza 5 paelheiras cheias pra 450 pessoas, 500 pessoas tranquilamente se alimentar bem bem, bem, bem e coisa gostosa demais com certeza obrigado aí, muito obrigado aí de nada pela sua entrevista aqui por esse registro aí muito obrigado, valeu de nada, que é isso bom dia e aí e aí e aí e aí e aí